Música Música Ora boas pessoal, mais uma corridazinha de BMX aqui no GTA V E aí pessoal, estou aqui com a nossa BMX de qual cor hoje? Aqui se calhar um rosa, maranja verde, claro, um azulinho pessoal Continuar uma aposta aqui de mil mil desenho que é só para começar Estamos aqui agora com o Marcy e com o GSD, não sei quantas, não sei o que mais Bom pessoal, vamos lá É outra vez uma daquelas corridas feitas por um chinês ou um japonês não sei Se é que praticamente só encontro corridas de chineses e se assim parece que são o que há mais mas são muito bacanas as corridas deles por acaso eu tenho feito algumas hoje tenho trazido para vocês e tenho curtido por acaso tem dado a ser muito bacanas que concentração aqui do do menino olha lá para ele aqui todo concentrado todo o queijo e acho que já fiz porcaria que isto era lá dentro era só assim lá dentro não é muito olha só o burro e os outros vem atrás de mim olha só olha só olha só estava tão concentrado tão concentrado fiz só com que eles se enganassem todos não foi muito e vieram todos o treino ainda bem olha para ele olha só olha só olha só acho que isto tem para aqui umas rampas assim meio malucas pessoal aqui uma travagenzinha do levo já estou para ali ver uma plataforma vamos lá dar aqui um bocadinho de dança ajeita boneco nossa piscatazinha toda pipê ai 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 que alivosa é bem é muito bem oh espero que vá não foi bonito não não eu já percebi é burro eu tenho que ir lá para cima do contentore anda é contentore não é pedras estás a se verem agora chega aqui um faz isto tipo na descontra estás a ver é é em base de imitadores não é há imitadores a sério não eu salto bem antes pessoal tem que saltar mais lá perto olha para isto a sério já sei já sei já sei já percebi o que estava a fazer mal não era muito olha para ele em vez de empinar para trás estava a empinar para a frente estava a ir para bem muito bem salto está a dar assim um bocadinho de atraso não é muito há aqui uma travagenzinha só para queimar panel eu acho que não era por aqui não é por nada não é mas eu tenho a ligeira impressão que não era por aqui ainda mais para trás vá ainda mais para trás vá está aqui armado em parvo não sei para aqui não é um tipo de andar de atraso pessoal é isto é que andar de atrofio decorrado que não deu a andar estes atrasos assim me maniosos agora foi tipo boa antes e portanto vai para que cena nunca acerto com isto ainda estão uns 4 até de admirarem já está já está não 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 é por aqui isso é por aqui está aqui esta cena para alguma coisa não Não. 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 É sério. Tanto trabalho. É pá. Anta. Sua Anta. Vai. Vem. Não. Aqui outra vez. Não. Não. Portanto lhe estás dizendo que anda para a frente do nada. Grande cena. Isso já está. Boa. 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 Para trás. Olha. Salto o bué depois. Será que me dá nervos? Vai lá que aqui agora salto no momento certo. Agora vai ser passado aqui. Ai que bom tramado. Como é que eu vou fazer isto? Também não é nenhum bicho de sete cabeças. Não. Por que lá estou eu? Vou empinar para a frente. Não. Agora não sobe. É sério. Olha só a minha sorte. É. Parecia um cocózinho. É isso mesmo. Um cocózinho. É o que tu parecias. é um cocózinho. 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 Eu vou tentar ir aos saltinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Não. Ele faltou. Não. 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 Está quase. O truque está lá quase. Não. Não. E depois não solta. Ele para a cena. não solta mesmo. Ah. Saltou. Saltou. Vixe. Consegui. Vai. Solta agora. Solta. Ele não solta. Ah. Já soltou. Não morras. Por amor de Deus. Isso. Isso. Eles ainda estão ali. Aquilo é bem da básica para sair dali. Estava armado em parvo. Está bem também devido de um carregador de tempo. Agora digo que é básico. É uma cena básica pessoal. Só que aqui a alta estava armada em parvo e não queria subir aquilo. Porquê? Porque empinava assim para a frente em vez de empinar para trás. Isso. Boa. Vai. Dá-lhe gás. Agora é só ganhar aqui um bocadinho de balance. Isso. Boa. Isso é para dar. Dá-lhe gás. Já estou aqui no salto e isto fui. Tanto tenho medo ao sujo de topar no merongues. Vem, 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 vem. Isso. Ó para ele aqui aos saltinhos parece um cagaru. Não é um canguru pessoal, é um cagaru. Ó para ele aqui e convém apanhas o checkpoint de burro e agora não dá. Agora aqui consigo e não me está a precisar spawnar outra vez. Pois cadê tenho que spawnar outra vez. Fede burro. Não vou fazer burro isso pessoal. Vai apanhar o balanço. Isso, isso. Vai para este ser rápido. Mas convém acertar-os desta vez. Eu te digo que convém acertar-os e tu vais para aqui. Ó que caraças meu. Foz, que boneco. Deficiente. Pois, e mais um bocadinho morrias outra vez que era uma coisa esperta. Vou ganhar aqui mais um bocadinho de balanço. Gosto de andar assim de pressa. Adoro andar de pressa. Adoro morrer também, né? Ah, espetálico. Vira aqui este grind aqui com o braço. Com o braço? Não sei como brinquedo. Um grind com o braço. Ah, se for assim, não sei o que está bom. Ui, aquele dia dando-lhe aqui uns ataques. Oh yeah, assim me gusta. Ah, assim já gosto. Olha o aparelho, olha o aparelho. Não se quer precisar de auxílios nem nada. Preciso que há de bancos. Vai, vai gás. Veja, e convém de gás do contêiner. Ahn? Não percebi. Tem que ir aqui para cima? É, se calhar é isso. Não percebi. Se calhar era, se calhar não era. Não sei. E darei para onde. Ah, parei no chão. Não percebi pessoal. Não percebi. Está feita. Bora, let's go. Eles ainda estão lá para esses. Estão-se a divertir os três. Se tivesse para os XGTA nós estávamos a se matar. Vamos lá. Isso é fácil pessoal. A sorte é que isto também é só cenas de habilidades. Estás a viver e... E o boneco agora não solta outra vez. Fá-me ali, vou dar a volta. Sua alta.. Ai 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 ai-aii-aii-aii. Não meu floff. Épá, que coisa, vai direito. Sempre em frente. Quando faço nada. Como é que eu vou passar isto? Por que não vai direito? Não sabes irem direito. Dá para ele aqui aos salvidinhos. Até faz uns turques para aqui. Pois se calhar agora tem que voar. Será que não dá para roubar? Não estava para vocês spawnarem? Acho que isso é verdade. Ah não deu, não deu. Dá uma salta assim então. Ah não deu. Eu vou spawnar outra vez. Às vezes não salta. Como é que é deficiente? Não quer saltar? Ah. O que os gás com essa parede é? É sério meu? És gandanta. Sabes disso não sabes? Ah. Já podia estar lá. Lá não sei onde. Não tivesse nada aqui feito parte. Vai lá devagarinho. Que não quer que tu morras aqui. Não. Eu disse que não quer que tu morras aqui. Sim. Foi isso que eu disse. Vai devagarinho. Devagar. Vai por aqui. Então. Não passas meu. Passa lá por aqui. Tu és ganda de ciência meu. Tu és ganda de ciência e vais morrer. Não vou nada pressionar a vida de plano. E pá. Se calhar até vou. Estou dizendo. Desminhe de velho. Desminhe de velho. Desminhe de velho. Que desminhe de velho. Que desminhe de velho. Que desminhe de velho. Que eu vou te contar. Pronto. Agora suicidou-se. Pronto. É certo. É suicida. Aí arrondava mesmo. Mostra. Terei aluxinho. Se calhar por aqui. Até que não era mais. Acho que já sei. Se tem que puxar o analógico para frente. Que ele vai achar assim um bocadinho em cabeça. Acho que é isso. Acho que é isto. Acho que foi. Vamos lá ver pessoal. Vamos lá. Concei andradinho. Um bocadinho. Não passa. Não passa. Agora ías para a sandera pela janela. Vamos experimentar aqui. Ensina. Ah então meu. Não era para um horário. Hoje é um. Passou. Mas ainda está a longe de mim. Preciso que tu passes aqui. Epa deixa de ser lanta, deixa de ser burro, moneco estúpido, ai ai, ai, deixa de passar ai que confusão meu, passa lá, não sejas assim. Ai maluco, ai ele vale ali umas bugadas meio manhosas e isto é um bocado confuso. Não percebo nada disto, não percebo. Não é que passa tipo meu, para de nele. Eu vou tentar aqui outra vez. Ai estava quase, tristeza, tristeza maluco. Não, a cena é saltar, quando eu salto eu dai-lhe estas bugadas manhosas e não há outra maneira de chegar lá acima né, pois claro que não há. Deixe-me dizer porf, como é que tu ia chegar lá acima? Quando chegas. Estou lá preta? Estou lá a ver aqui assim. Não, 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 o que é que tu fazes isso? Epá, cenas malucas. E houve um que já desistiu e daqui a bocado sou eu. Já estamos aqui há 16 minutos pessoal, 16. Pessoal, se isto demorar muito eu vou dar aqui um cortezinho, se calhar. Se demorar muito, não é? Se não demorar eu continuo a insistir porque deve ser por aqui. Mas não é por ali por um lado, epá. Bom pessoal, eu se calhar vou dar aqui um cortezinho. Quando eu conseguir passar isto eu vou ver pelos monstros. Por isso, até já pessoal. Oh yeah! Afinal era por ali pessoal. Ai, 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 agora não posso cair. Vai, vai. Isso! Boa! Fogo! Finalmente só. Como podem ver já houve duas desistências. Olhem ali. Um, dois. Continuamos aqui em primeiro lugar. O outro já está bem perto de nós. Como vem agora a se tratar os furiquinhos, né? Pás. Sai de uma coisa complicada. Fogo! Já estive ali há muito tempo. Os professores podem ver pelo tempo. Vamos ver. Estamos agora. E quando eu disse que ia dar um cortezinho. Vai. Não sequer foi preciso soltar nem nada. Isto é uma alegria. Fogo! Mas deu um bué da trabalho. Ainda falta esta cena da ponte. Ai, Jesus! Acho que tenho que subir dela assim e não sei o quê. Estou desconfiado que a gente vamos chegar ao final a correr de vocês se não eu só. Mas... Vamos lá ver. Fogo! Mas nunca pensei que isto fosse tão complicado, pessoal. Eia! Com caraças! Estava mesmo a desesperar, pessoal. Estava a pensar fogo. Vou deixar esta cena na meia. Eu não curto o tipo de deixar as coisas a mim, pessoal. Ai, 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 ai. Não começas aí a bugarem nas paredes aqui do... nestas regrados. Pelo amor de Deus. Não, a boneca que anda para dar pressa aqui. Não sabia aquilo daqui. Andava tanto pressa assim. Ai, ai, ai. Vai pedala, pedala, pedala. Vai de 3 a 15 dias para chegar lá acima, pessoal. Agora aparece aquela tagzinha. 2 moments later. Como é que é as outras? 2 milionos depois. Vamos lá. Agora é por aonde? Onde é que está o shake point? Ah, a sério? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isto vai correr. Tomar o boneco. Vai bugar aqui. E vou saltar. E vou dar raids. E pronto. É o que vai acontecer. Não que ele já está aqui. Por amor de Deus. Esquerra que ele não chegou lá acima. Não buguem. Ainda vou ter que descer outra vez. Ai, a sério. Das duas uma corrida vai acabar a seguir isto. E... E pronto. Vai acabar, né? E ela vai acabar a seguir. Ou então ia terminar a corrida sozinho, pessoal. Porque não estou a ver o outro. O outro deve chegar aqui e deve pensar. Não, já não vou fazer isto. Já fiz tanto. Agora vou fazer também isto. Não. Ah. Eu sabia que ia acontecer uma coisa destino. Com... Não dá para me roubar ali. É que se desse para me roubar é que arrabalava. E o boneco superfesta, cara. É bonito. Ah, então não dá, porra. Não dá para me roubar. Um mortalzinho aqui, todo doido. Epa. 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 Estes burro, meu. Doido de cada cada aguentaste. Igual daqui desta não aguento. Epa, tu. Só me fazes passar coisas destes. Vinhas ver este aqui e aguenta. Vamos lá, não aguento. Bugubué pessoal. Vamos lá. Se eu cair, caio se não. Bugubu é pá. Agora só com bug. No real bonus 6 foi um bugzinho também manhoso que me estava a dar a mim. E pronto, o que é isso? Desapareceu a mamãeira. Boa, agora consegui. E agora é aqui. A boneca começa a bugar em tudo. Vai acabar aí finalmente. Iupi. Está aqui um grande desenho. Vai, vai, vai. Estúpida, estou. E agora a boneca não salta lá para outro lado. Estava a ver. Está baleando. Agora onde é que é? O que é isso para terminar? Vem ali, é uma nenha. Agora tenho que ir a padalar até lá. Olha só uma nenha. Vamos lá, pedala, pedala. Tau. Tau. Vai, yeah. Óbria ali, parei assim. Outra vez. Um caguru. Eu só por acaso ainda sei para onde é que é. Vou saltar por aqui. Isto vai estar lá abaixo. É um bocadinho mais rápido por aqui, não é? Digo eu, não é? Não sei. Pode ser, pode não ser. Iupi. Aprela as saltinhas. Se calhar estou a ouvir mal. Acho que sim. Sério. Ai que tanto. Até parece que tu não jogas GTA. Há um ano e tal, hein? Destes gajos GTA desde ontem, de certeza. Não percebi que elas tratam a mim. Oh mano, foda. O que é que eu fiz de mal? É para merecer isto. Eu tenho que andar aqui aos voltinhos. Oh, para afonjinho. Não dá para ir para ir para o outro lado. Tipo... Outra. Ah, outra. Peraí, está aqui. Deixa eu te separar. Está aqui. E... Bumba. 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 Rapaz. Tem que falar até não? Acho que sim. Acho que é por aqui. Não é. Não é. Errou. Errou. Não é meu. Eu não consigo chegar lá. Não. Querem verem? Como é que vai ser? Agora tem que vir por... O que tem que vir aqui? Pronto. Já está. Já está. É assim que se faz, pessoal. Vem. Convém passar lá para o outro lado. E eu não quero passar na passagem. Porém vou passar aqui. Ah. Vamos lá ver se... Se eu não vou lá ter. Vou. Não vou bem, vou mal. Brincas aqui. Vou dar uma volta do cara. Mas pronto. Acho que é aquela estrada ali. Não. Eu não vou inventar. Eu vou bem por aqui. Não. Isto vai dar uma... É aquela estrada ali em baixo. Isto vai dar. É. Vai dar aqui. Exatamente. Exatamente. Tinha que ter vindo logo ao Quartamato. Mas não. Eu estava ali em Coroços. E pá. Dá-me um engenheiro destas coisas. Oh. Nossa senhora. Agora vou ao Quartamato. Também. Não estou para ir dar a volta. Nem é que me estou suicidando. Ai. Já sei onde é que ele está. Está lá naquela parte onde estava preso. Que grande bosta, meu. Pô. A sério. Eu enrei a curva. Era esta. E não a outra. Ai. Canta, meu. Canta. Que tu me saíste. Jesus. Quase. Quase. Quase não. Prontos. No vídeo não vai ficar. Mas. Coisa. De gravação. É. Meia hora. A sério. Uh. Prost. Bem feita. Mas deixa-me tocar. Ai. A sério. Que corrida. Olha que eu conseguiste passar. Passou mais rápido que eu do lado. Uh. Bem pessoal. Espero que tenham gostado desta corrida maluca. Mesmo. Muita maluca. Uh. Não se esqueçam. Não se esqueçam de deixar um likezinho. Comentário. Dicionais favoritos. Pessoal. É tudo. E fui. Tchau. 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 Tchau.